Olá, galerinha cheirosa desse canal, como que vocês estão? Tudo bem aí com vocês? Por aqui tudo bem, graças a Deus, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje venho deixar a minha opinião sobre o novo Eau de Parfum lançado pelo Boticário, né, o novo Heart Cold. E tem muitas opiniões diferentes sobre esse perfume, nunca vi tantas opiniões diferentes assim, né, sobre o mesmo perfume. E aí vou deixar aqui pra vocês o que eu achei, se você estiver chegando por aí agora, deixa aquele like pra ajudar a atingir outras pessoas, se inscreve também no canal, seu apoio é muito importante aqui pra mim. Bom, fui até a loja do Boticário pra conhecer alguns produtos, porque o Boticário, né, campeão de lançamentos, muito difícil acompanhar tudo. E aí passei por lá, me apaixonei pela linha da Disney, né, que tem uma necessaire fofa, até coloquei lá no Instagram, e eu acabei pegando os perfuminhos da Disney pra Marcelinha e tal. Tinha um gel de cabelo de glitter, peguei também, e fui conhecer o novo lançamento, né, que é o Heart Cold. Só que aí a vendedora borrifou na fita, e aí eu falei, ah, eu vou levar pra casa, lá em casa eu testo, testo na pele, nunca borrifem o perfume na fita, mas as vendedoras do Boticário ainda são assim, né, algumas, não todas, mas elas gostam de borrifar na fita. Eu acho que borrifar no papel é péssimo, eu acho que a gente deve primeiro borrifar no papel, sentir, gostou, borrifa na pele. Agora, se você cheirar e não gostou, não borrifa na pele, porque aí vai ser um desastre, né, mas o perfume tem que ser sentido na sua pele. Ele muda de pele pra pele, ele, a fixação vai mudar, então sinta sempre na pele. Peguei o perfume, trouxe pra casa, e aí testei, já falei dele lá no Instagram, ele tem, né, gente, 50ml, acho que vocês já viram outros youtubers falando aí, né, Mas tô aqui pra deixar a minha opinião, porque tem pessoas que ficam, né, me pedindo, Carol, deixa a sua opinião sobre ele. Então, tá eu aqui. Gente, ele tem 50ml, ele é um eau de parfum, né, um perfume com uma concentração de óleos essenciais altos. Geralmente, um eau de parfum gira aí entre 20% a 35% de óleos essenciais, então é assim, o supra-sumo da perfumaria. Só que um eau de parfum, ele é taxado como um artigo de luxo, então o boticário tem que repassar isso bem mais caro. Eu paguei nesse perfume R$199,50, um pouquinho salgadinho, mas o preço dele de lançamento parece que é R$290, uma coisa assim, e tá por R$199, né. O frasco é bastante intrigante, traz um cadeado, né, e o lema é o código pra se abrir ao prazer. E aqui a gente tem um código, acho que se chama NFC esse código, uma coisa assim. E quando a gente escaneia pelo celular, abre um portal de informações, tem várias informações, trouxe a Luana Piovani, né, como fazendo propaganda desse perfume, falando de prazer, de prazer feminino e tudo mais. É um perfume que promete ser um perfume afrodisíaco, muita gente tava focando nisso, ah, ele é um perfume afrodisíaco, vai atrair o sexo boço, ele é diferente. Porque aqui nesse perfume, o Boticário criou um acorde exclusivo pra ele. Acorde é quando a gente combina várias notas, né. Então, nota é aquele cheiro separado, e quando a gente combina várias, a gente faz um acorde. O Boticário criou um acorde exclusivo pra esse perfume que se chama Código Secreto. Esse acorde, ele é composto de frutas vermelhas, jasmin e fundo de sândalo. Me intrigou bastante esse perfume ter uma nota que se chama Vinho de Pêssego. Eu nunca tinha visto essa nota em lugar nenhum, então é um vinho de pêssego, diferente, né. E trouxe esse acorde que promete, né, segundo o Boticário, esse acorde, ele tem o poder, assim, de atrair o sexo oposto, é uma coisa mais sensual, uma coisa que foi estudado, né, pra realmente atrair. Bom, pontos positivos que eu achei nesse perfume, gente, ele é um perfume que super fixou na minha pele, ele grudou. Então, nesse aspecto, eu acho que o Boticário não economizou, ele enfiou, né, bastante óleo essencial aqui mesmo, fez uma base ali adocicada, amadeirada, que fixa muito. O Boticário classificou esse perfume como um floral, né, como um frutado amadeirado. Não achei tão amadeirado assim, vou falar pra vocês, então, o que eu achei. Bom, como eu tava falando, o ponto positivo é que fixou e projetou muito, ele gruda horrores, e eu vi várias pessoas falando a mesma coisa. Que gruda muito, que passou em um dia e no outro dia ainda tava cheirando, que gruda no cabelo, que gruda na roupa, que gruda em tudo que encosta, realmente em mim também grudou. Mas, perfume é pele, você precisa ver na sua se realmente vai grudar. Eu achei, gente, que ele tem uma abertura muito de frutinhas vermelhas, porque agora é moda, é vibe, né, frutas vermelhas. Muito, assim, de amora, de frutas vermelhas, de cassis, sabe essa saída, assim, bem frutas vermelhas mesmo. E depois, ele vem um corpo floral branco, assim, flores brancas, aquele corpo mais floral branco. E eu sinto um pouquinho de uva, né, aqui tem vinho de pera, que não tem nada a ver com uva, mas eu sinto um pouquinho de cheiro de uva, Lily. É, e um fundo bem adocicado, que depois, assim, que vai secando, que vai passando o tempo, depois de umas duas horas, aí aparece um corpo de sândalo, né, uma coisa mais amadeirada. E aquele sândalo típico do Boticário, que eu sinto em todos os DNAs, todos os perfumes ali do Boticário, traz aquele sândalo de fundo. Eu achei ele bem perfumão, gente. Ah, Carol, é um lançamento super diferente, diferentão, afrodisíaco. Isso é marketing, né, gente? Não achei, assim, tão diferentão. Mas ele é perfumão, ele fixou muito bem, é um ponto muito positivo, porque o pessoal sempre reclama da fixação dos perfumes da Boticário. Então, esse aqui, ele fixou muito bem. E ele traz aquela composição que agrada, tá? Teve uma mulher até que comentou que achou ele muito masculino. Então, eu acho que na pele dela acabou indo pra um lado mais especiado, porque ele tem um tiquinho mesmo de um lado especiado, né? Mas eu achei o fundo dele mais adocicado que amadeirado. Claro que você sente depois esse sândalo, mas ele é mais adocicado que amadeirado, pelo menos na minha pele, no fundo. Então, ele é uma explosão, né, uma explosão frutada, assim, depois várias flores brancas. E um fundo que eu achei adocicado, e depois, com o tempo, assim, aparece um pouco do sândalo. Então, foi isso na minha pele. É um perfume bem gostoso, um perfume noturno. Não é aquele perfume, assim, ah, vou usar de dia, ainda mais agora o calor que tá aqui, né? A gente tá enfrentando uma onda de calor horrorosa. E não dá. É um perfume que realmente vai incomodar se você usar em dias quentes. Tem que ser noite, tem que ser aquele perfume, assim, pra sair, pra passear, né? Bem marcante. Ele é um perfume que vai chamar a atenção. Então, essas frutas vermelhas, na saída, essa mistura de frutas vermelhas, trouxe um toque licoroso, né? Como se fosse, assim, uma junção de frutas, aquele toque um pouco licoroso, um pouco floral branco e um pouco adocicado de fundo. É gostoso. Carol, se parece com algum outro perfume? Se parece com outros perfumes, sim. Achei que eu tenho um pouquinho do Lanterly, um pouquinho, tá? Mas achei ali notas parecidas com o Lanterly. Ele tem aquele DNA do Boticário. Então, ele não é um perfume diferentão. Então, eu sugiro você a passar pelo Boticário. Tentar provar na sua pele, se você conseguir, né? Mas, se te agradou na fita, pede, gente. Fala espirrando na minha pele. Quando a gente fala isso na loja Boticário, não é em todas, tá, gente? Não tô generalizando. Mas aqui em Franca é assim. Quando a gente fala borrifa na minha pele, a vendedora já te olha assim. Que? Tipo assim, não. Não, na pele não. Não, só na fita. Uma coisa... Já escutei isso dentro da loja de Boticário. Só na fita. Então, não sei. Não sei como que é aí na cidade de vocês. Mas provem na pele. A melhor forma de provar um perfume é sempre na pele. Vai mudar, né? Dependendo das características da sua pele. Vai mudar a fixação, vai mudar a cheiro. Então, na minha pele ele foi isso. Floralzão, potente, marcante, tá? Ah, é afrodisícone. Não, não é tudo isso. Não acha que um perfume vai atrair uma pessoa pra sua vida. O marketing trabalha muita carência das pessoas, né, gente? Pelo amor de Deus. A gente não vai usar perfume pra atrair ninguém, não. A gente quer um perfume que primeiro agrade, né? Nós mesmas. É gostoso. Aí agora, assim que vai passando, vai ficando um pouco mais amadeirado. A explosão é mais doce na saída e depois vai ficando mais amadeirado. Eu achei gostoso. Eu não cheguei a acessar esse portal, mas eu vi que é um portal de informações. Não cheguei a acessar ainda. E ele traz 50ml. É pouquinho. O frasco, ó, vocês podem ver que é pouquinho aqui perfume, né? É pouco líquido. Achei legal. O frasco, ele é bem resistente. Você pode pegar pela tampa. Porque eu, né, que sou desastrada, que quebra tudo, não indico nunca pegar o perfume pela tampa. Porque às vezes a tampa abre e já dá desastre. Aqui não. Aqui você pode pegar pela tampa. É bem resistente, tá? É um cadeado. Muita gente achou essa embalagem brega. Outras pessoas acharam a embalagem bonita. Quero saber aí a sua opinião. Já passou em uma loja? Já provou na sua pele? O que você achou? Achou a embalagem bonita? Diferente, né? Achou uma coisa super diferente? Criativa? Ou achou muito brega? Too much, né? Eu achei até bonitinho. Achei até legal. Bonitinho. Não achei linda também, não. Achei bonitinho. Então é isso, cheirosos. Me sigam também lá no Instagram. Façam os vídeos menores lá. Dou algumas dicas legais se você tiver Instagram, né? Se você gostar. Eu sei que é muita rede social pra gente ficar. E acaba tomando muito tempo da gente às vezes, né? Mas quem tem Instagram, o meu é arroba carol__perfumes. Deixa seu like aqui. Se inscreve no canal. Fiquem todos com Deus. E me deixa sua opinião sobre esse perfume. Que eu quero saber o que você achou. Até o próximo vídeo. E aí E aí Obrigado.